Ela já chegou prontíssima, Renata Revelo, bem-vinda! Cheguei, oi! Tá chique! Ai, obrigada, tô de azul, Carol! Ainda gostei da cor, o batom você mudou também, o cabelo você mudou também, amei! Ah, porque fica sempre a mesma coisa, cara! Tá chique! Diga, a primeira vez que eu vim, eu vim de azul, aí você sentada na poltrona, e eu enorme, me parecendo uma brusqueta, uma nuvem, aí eu falei, não vou mais de azul, aí eu falei, ah, não, eu tenho que pregar o que eu falo! Deixa eu te falar, você tá lindíssima, e isso é sua cartela, porque olha como tá, né, agora, quando eles fecharem, você vai ver, olha lá! Ó, essa! Ó, ó como tô de nuvem! Reflete como ele fez, e essa cor também tá linda, o cabelo matou, ficou perfeito! Obrigada! Não, é verdade, eu tô fazendo uma bela dupla! Começar assim, gente, com um feedback tão positivo, tão gostoso, você também tá com e sem jaqueta, viu, Carol? É, porque agora esquentou, né, gente? Eles desligaram o ar, eu falava... Minha avó falava das saboneteiras, ai, Carol, olha essa saboneteira, você tem que fazer uma foto com um pouquinho de água nela, assim, se você fizer de biquíni, linda! Vamos pra pautas, não já fica focando aqui? É contigo, porque o tema é muito legal e eu já gostei disso aqui! Já gostou da montanha-russa? Já! Olha só, como lidar com pessoas que mudam de humor repentinamente, pode ser com você também, porque você pode ser a pessoa que muda de humor. Imagina que você é esse carrinho aqui, ó, e o desejado é que você faça o quê? Que você ande numa linhazinha reta. Mas não, você tá lá, acordou, bom dia, aí vem alguém e já vai lá no pico de estresse, e você acompanha junto, e aí fica calma, e depois a pessoa fica nervosa de novo. Como é que você, que é esse cidadãozinho aqui, fica? Então, a gente vai te ensinar agora como lidar com pessoas que mudam de humor repentinamente. Primeira coisa, Carol, que as pessoas se autodiagnosticam como bipolar e ficam o tempo inteiro, ah, tô doente. Uma coisa é acontecer alguma coisa no trabalho, na sua família, você fazer aquele corte em alguém que tá pesando em você e você fala, chega! E estourar, ou ficar irritada com alguma coisa, falar um pouquinho mais alto, isso é totalmente esperado. Agora, se a raiva ou a tristeza andam aí te acompanhando, tá na hora de você procurar um profissional especializado e não é o professor da academia, não é a sua amiga, é um psicoterapeuta e um psiquiatra. O que pode acontecer, que influencia muito que as pessoas fiquem aí nessa mudança de humor é, primeira coisa, pode ser algum transtorno ou bipolar, ou de depressão, ou tem um cíclico, tem vários transtornos, que não é você que vai denominar. Segundo, hormônio, Carol, hormônio deixa a gente muito maluco, imagina, durante o nosso ciclo menstrual você já percebe aí a TPM, né, as quedas de hormônio também interferem, já numa dosagem comum, normal. Fora do esperado, ou tem alguma coisa acontecendo, também deixa a pessoa muito estressada. Então, se você tá explodindo ou se conhece alguém que também esteja explodindo, começa a avaliar, pode ser um transtorno bipolar, pode ser humor, pode ser droga, e droga a gente fala das drogas, mas também das psicoativas, qualquer medicação para emagrecer, termogênico também deixa a pessoa um pouquinho agitada. Álcool também. Então, primeiro analisa essas questões, tá? Cláudia fez uma pergunta, desculpa te interromper, que é o seguinte, como a gente chega para essa pessoa e oferece, então, ou deixa ela tentar entender um pouquinho que ela pode estar apresentando algum problema? Como é que a gente faz, né, esse meio de campo ali para a pessoa entender que pode estar acontecendo alguma coisa, que na cabeça dela, ó, ela nem parou para prestar atenção? É ótima essa pergunta. Normalmente, quando a pessoa tá aqui, ó, na montanha russa, no pico de raiva, gritando, o que que a gente faz? Nossa! Mas, pelo amor de Deus, você tá desequilibrado, desequilibrada, não é a melhor escolha. Então, espera ela baixar aqui, ó, quando ela estiver mais calma, você faz ela perceber. Não é você. Às vezes, quem tá convivendo com as pessoas que tem o sobe e desce, quem tá convivendo já percebeu, mas quem tem que perceber é a pessoa que tá oscilando de humor. Então, quando ela estiver abaixada aqui, ou seja, quando ela estiver calma, aí você diz, você já percebeu que em algum momento começa a dar uma tremedeirazinha? Então, você acha uma linguagem no positivo. Eu quero que isso seja resolvido. Eu tô aqui pra te ajudar. Eu estou com você. Eu não estou te acusando. Eu não tô apontando um defeito seu. Eu estou te convidando pra refletir e quem sabe buscar ajuda. É que, infelizmente, as pessoas acham que ajuda, Ká, é doença. Terapia é pra todo mundo. E quem vai ensinar, então, o quarto item da falta de equilíbrio, constância, o quarto item é a psicoterapia. Porque as pessoas não sabem lidar com a raiva. Tem gente que não sabe. Até eu, Ká, imagina, vem uma raiva, opa, raiva. Mas a gente não tem esse feeling de falar, estou com raiva e o que eu vou fazer? Aí eu vou dar uma respiraçãozinha aqui que pausa a raiva. É maravilhosa. Daqui a pouco? Daqui a pouco. Seguimos, então. Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público na Roupa Você Bonita TV. Quer ilustrar um pouco mais a nossa montanha-russa? Sim, aí a montanha-russa com a glauça seria o seguinte, ó. Tô aqui. O que que não pode acontecer? A pessoa vai oscilar. Você precisa achar o seu eixo. Onde é o seu eixo? Quando a pessoa estiver aqui, aí você vai e responde. Qual é o seu eixo? Porque você não está louca. Quem convive com alguém que é explosivo fala, eu tô ficando louca. Tá ficando louca porque você tá pondo o carrinho lá pra cima. Não. Acha o seu eixo. Estou aqui. Aqui é o meu centro. Quando a pessoa baixar, você vai e fala com amor, numa linguagem no positivo, que ela precisa ser assistida. Muito bom. Já temos, então, pergunta do público. Um monte de gente participou durante a semana que a gente deixou lá as perguntinhas dos nossos stories na tela. Obrigada. Um beijo para quem mandou. Porque essa está anônima. Como lidar, então, com as pessoas que mudam repentinamente de humor? Ela disse. Minha mãe chega em casa toda feliz e após alguns minutos fica irritada com os outros sem motivo. Então, claro que eu vou dar uma solução hoje, mas eu sugiro que você procure no canal do Você Bonita uma pauta que nós fizemos sobre gatilhos mentais. Porque o que acontece? O externo influencia o nosso interno. O meio influencia. Então, vamos supor que ela tá lá trabalhando, tranquila, e aí quando ela chega em casa, ela entra em contato com os filhos. Olha, eu sou mãe, eu tenho duas, eu sou extremamente apaixonada pelos meus filhos, minhas filhas, mas às vezes cansa ser mãe e não é o maternar, é o prover, tem que comprar roupa, é escola. Aí pode ser também que dentro de casa, por exemplo, ela saiu e pediu pra você dar uma lavadinha na louça ou tirar a roupa da máquina e aí ninguém ali fez. O que que tá acontecendo? Então, olha, ao invés de você acompanhar a montanha russa junto com ela e fazer aquela oscilação, eu sugiro que você fique aqui, ó, no teu eixo. Minha mãe chegou em casa, aí você vai vendo ela estressada. Quando ela chegar aqui, você pode até ensinar, mãe, o que que acontece? O que que tá te deixando nervosa? O que que eu posso fazer pra te ajudar? Porque sabe uma coisa importante, Carol? Quando a pessoa tá aqui, ó, no pico, tá em cima, na raiva, por exemplo, ela não tem opção de escolha. Aqui embaixo, na base, ela escolhe. Então, eu escolho não maltratar, eu escolho não estourar. Ontem eu fiz a unha e a manicure contando as coisas, aí tinha uma moça do lado, ela começou a desabafar, sabe papo de salão? E aí ela falou, aí eu jogo tudo que tá perto, eu bato, eu quebro. Por quê? Quando você não tem, você vai na montanha-russa aqui, ó, qual que é a única escolha que você tem? Deixar o carrinho cair, não tem opção. É esperar que a pessoa estore. Então, a raiva, ela te distancia de um pensamento racional. Quando eu falo de escolha, a sua mãe pode tá sem escolha. Ela chegou, não percebeu o que acontece com ela, os gatilhos externos, e aí ela sobe na montanha-russa e acabou. Aí quando a pessoa tá lá em cima, ela vai gritar, ela vai xingar, ela vai fazer coisas, ela vai fazer... Se ela é um pouquinho mais educada, ela não pode gritar, ela vai ser um pouco mais educada ou não vai fazer uma escolha boa. Certo? Certo. Cá, posso ensinar uma respiração que é muito boa? Posso colocar mais uma? Claro, claro. Essa é legal, essa é legal. É importante. Vamos lá. Te fala o seu termo, você vê, é legal. É importante, olha lá. Da Tati, um beijo, obrigada. Tenho uma filha de 18 anos. E você é uma boneca também, né Tati? Que tem mudanças de humor frequentemente. Isso me deixa totalmente perdida, pisando em ovos. Ela não aceita a ideia de ir ao psiquiatra ou psicóloga como devo agir. Ainda nessa faixa etária, é mais complicada, né? Porque é adolescente, tá saindo da adolescência. Porque, Carol, infelizmente as pessoas acham que é doença. Ah, eu vou... Se elas soubessem o bem que faz a equipe multi sendo atendida, uma pessoa sendo atendida por uma equipe multi, já estaria lá. Ó, pode acontecer, não dá pra eu ser assertiva. Pode acontecer, você como mãe tenha permitido muito, permitido muito, permitido muito. E agora, quando você tenta fazer um corte do, olha, você não vai fazer o que você quer. Ou você não vai a algum lugar. Ou você precisa trabalhar. Aí a pessoa reage de maneira diferente. Então, não sempre é uma psicopatologia. Pode ser só a convivência. Por isso que eu falo que a psicóloga, até te atete, olhando no olho, ela vai dizer, ó, faça isso, faça aquilo, o que exatamente está acontecendo. Um bom caminho, maravilhoso, olha, são 15 anos trabalhando com desenvolvimento humano. É sempre atividade física, yoga e terapia respiratória. Por quê? Então, ah, ela aceita ir pro yoga? O que que faz? O yoga centra, pilates, você centra a inspiração, a expiração. Tem terapias que eu amo, que eu nem vou falar o nome aqui, senão eu vou ficar bravo, que você vai ficar uma hora no consultório inspirando e expirando. E isso ajuda muito. Por isso que eu falei da respiração. Vamos fazer. Certo? Então, assim, ó, minha sugestão pra sua filha, começa no yoga com ela, ou qualquer atividade que tenha essa coisa do centrar, do respirar. É uma respiração boa, os psicólogos fazem, Carol. Porque o que que acontece? A mente, ela produz uma série de substâncias. Então, atividade física produz endorfina, serotonina, você ri, se juntar com os amigos. Só que quando você tá insatisfeito, você vai produzindo também uma substância ruinzinha, né? Ou raiva, adrenalina. O que fazer com uma pessoa quando tá em estado adrenérgico? Fazer ela se acalmar, mas não dá pra você fazer assim, ó. Aí a pessoa tá louca quando você faz... Aí que vai chocar o negócio na sua cabeça. Faz mais, então... Tira isso daqui. Quando ela baixar, por isso que a gente pôs a montanha-russa, ó, a sua atuação, seu carrinho tá aqui, vai ser aqui. Baixou? Vai fazer a respiração diafragmática. Então, ó, Carol, com essas saboneteiras. Você tem saboneteira, eu tenho barriga, então foca na saboneteira da Carol e na minha barriga. Então, ó, inspira bem grandão. Então, o que vai fazer? Vai inspirar em seis tempos. Ah, tá. Só que quando inspirar, você vai... A barriga, ó, olha a minha barriga aqui. Eu tô com os dedos juntos, ó. Ela tem que entrar. Ela tem que estufar. Ah, tá. Então, saboneteira e barriga. Então, você vai puxar, ó. Puxa um, dois, três, quatro, cinco, seis. Olha os meus dedos, eles estão afastados. Entendi. Quando você... Aí, segura. Um, dois, três e solta em seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, você vai inspirar, vai encher o seu pulmão o máximo que puder. O seu dedo, ele tem que fazer esse movimento aqui, ó. Olha a minha barriga estufando, tá vendo? E depois você... Porque é a diafragmática. Então, ó, inspira, puxa, 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 abre pulmão, abre barriga, segura. Um, dois, três e solta em seis. Não é que eu soltar, bufando. Minha mãe que solta, bufando. Mãe, respira. Ela, puxa, puxa. Eu falei, não, você vai ficar mais nervosa. Você vai impirar e ventilar. Então, ó, inspira em seis tempos. Segura em três e solta em seis. Carol, não vão virar. Eu garanto pra você que se você inspirar e expirar ou fizer a pessoa que você tá convivendo e que tá oscilando de humor, inspirar e expirar. Não tem incrível Hulk. Sabe o Hulk que ficou verde e já era? Tem que esperar ele voltar. Mas vou dizer uma coisa que, em relação a esse nosso tema, não estamos vivendo momentos fáceis. Então, assim, pra todo mundo que se vê nessa situação de, de repente, ter essa mudança repentinamente, de, às vezes, estourar, é que, assim, a gente realmente tá num momento muito difícil da humanidade, né? De tudo. Nós é extra de paciência. Já não tava fácil, agora tá mais difícil ainda. Então, eu acho que a gente tem que... Por isso que serve pra todo mundo, mesmo pra você que, ainda assim, tem um pouco mais de paciência que umas pessoas que não tem, né? Exato, exato. Vamos deixar uma perguntinha do público? Tá. Vamos lá. Não é verdade, gente? O negócio não tá simples. Tá fácil, não. Mas não tá pra peixe. Na tela, olha lá. Vamos lá. Quem escreveu? Minha cunhada vive mudando de humor. Ela sempre quer estar certa, gerando desentendimentos e isso afeta meu casamento. Como posso contornar? Renatinha, é contigo essa aí. Então, o que que acontece? SK, foi muito boa a pergunta dela, ou dele, deve ser, porque ela, às vezes, ela não estoura, mas ela pega o carrinho aqui, ó, é quase um helicóptero, ela tá acima do loop da montanha. Então, assim, é, ah, eu não estouro com a minha cunhada, só que o subir na montanha e ficar irritada, ou ficar com pensamentos assim, o que que ele tá fazendo com ela, meu Deus, o que que essa mulher tá fazendo aqui, você espera que ela tenha um comportamento do seu jeito. E aí, quando você tá aqui com esses pensamentos e não consegue, você não tem mais opção de escolha. Lembra que eu falei da falta de escolha? Porque já tá na raiva, já tá determinando como é que teria que ser, como ela tem que agir. Então, o que que você tem que fazer? Se a sua cunhada faz a bagunça, você mantenha o seu eixo aqui embaixo. Porque quando você mantém o eixo, você escolhe, o que que eu vou falar? Qual é a melhor escolha? É comprar um produto e dar de presente? Só que se você tá acompanhando a loucura da cunhada, se ela vai lá e faz alguma coisa, você fala, não, gente, não é possível, não acredito, você ainda não entendeu como é que brinca no parquinho. Agora, se você começa a ver que ela não vai mudar, que o mudar é a sua expectativa com relação a ela, se você compreende isso, aí você tem a opção de escolha. O que que você vai fazer com a sua cunhada doida aí, que faz um monte de coisa na família? Se você acompanha a loucura, às vezes, ah, Renata, eu não falo alto, mas tá acompanhando a loucura porque tá começando a acreditar que ela não deveria estar, ou que ela é desequilibrada. Ela é o que ela é. E o que ela faz com você, como você sente, é o que a gente pode mudar. Então, ó, sempre no seu eixo, pra você ter opção de escolha. Ela não vai mudar. Quem tem que parar de se incomodar com ela é você. Nem vai pro parquinho. Mas e aí, Carol? Nem pisa no parquinho. Ah, tem tanto lugar pra ir. Tem que ir, mas não vai comer com a família. O parquinho tá lá, você vai pro que você quer. De repente, não vai no parquinho. Mas sabe o que é legal do parquinho? Quando você pega uma pipoquinha e começa a ver a galera brincar no brinquedo. Ou seja, você dá um passo atrás, não põe a tua emoção, não põe o teu estômago em família e começa a ver os jogos. Aí o negócio fica bom. Também. Fica. Próximo. Olha lá quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Silvia. Um beijo. Existe uma idade inicial pra que uma pessoa demonstre ser bipolar? Não. O que dá, Silvia, é que aí começa a perceber. Depois que é diagnosticado, começa a cair as fichas do... Nossa, olha, é verdade. Então, assim, ó. O que eu sugiro? Se tem uma desconfiança, se a pessoa constantemente... Nada aconteceu fora, no externo, não é falta de dinheiro, não é falta de amor, nada. Aí tá na hora de pesquisar. Algumas doenças de transtorno, elas têm origem genética. Então, por isso que a área da médica tem que analisar. Não tem idade, pode começar algum evento externo, algum gatilho. Então, por exemplo, depressão, alguma coisa externa pode piorar ou engatilhar mesmo, disparar a doença e aí ladeira abaixo. As doenças autoimunes, por exemplo, reumatismo, várias doenças físicas que interferem também na emoção e não obrigatoriamente há um transtorno bipolar. Por isso que o médico tem que estar envolvido pra fazer o diagnóstico perfeito. Muito bom. Vamos pra próxima. Carmen, obrigada. Um beijo pra você. E quando a pessoa sai dos eixos, explode de nervoso e logo depois diz que não lembra do acontecimento. Ah, é um padrão básico. É tão bom, Carmen, obrigada. É tão bom como terapeuta ver isso porque você faz um sincronismo com a vida lá fora. Imagina que a pessoa, quando ela explode, ela tá em estado adrenérgico. Se você olhar pros olhos dessa pessoa, a pupila dela tá toda dilatada. Já viu um caso que a mulher abriu a boca do jacaré e tirou o filho? Imagina, é um instinto disparar. Ai, mas é a mãe em estado adrenérgico. Sim, mas quando a adrenalina sobe, então quando briga em algum lugar, briga em bar, a pessoa faz coisas que, você fala, é praticamente um incrível hook. Então, realmente, essa pessoa fica com a percepção, com o processo de percepção prejudicado. E, por exemplo, um maratonista, alguém que corre nada, ele não lembra de todas as etapas porque ele está dopado de alguma substância ou ele tá com foco. Então, sim, acontece, é real, não é mentira dessa pessoa quando ela diz, eu não lembro, fiz, eu não me lembro, se não me lembro, eu não fiz. Ah, tem que se responsabilizar. Por isso, minha sugestão é a respiração diafragmática, lembra de expandir pulmão, barriga, pra que essa pessoa não exploda. E se ela explodir, tem que ter uma conversinha depois. Aí, as pessoas falam, ah, você não merece isso, você não precisa passar por isso. Todo caso tem que ser analisado direitinho porque, às vezes, a pessoa não tem a capacidade de não explodir. É, é o caso de não, eu não sei lidar com a raiva. Gente, tem gente que é um monstro, sentiu a raiva, ou você aprende, que aí a psicóloga faz. Então, desde pequeno eu aprendi que com raiva eu posso sair andando, ou desde pequeno eu aprendi que com raiva eu posso gritar. A aprendizagem lá na infância vai determinar o tipo de adulto que você é. Então, assim, ó, essa pessoa que tá explodindo e não lembra, oi, tudo bem, prazer, raiva, tá sentindo? Deixa ela sentir. Você vai conscientizando ela aos poucos. Se você não conseguir sozinha, psicoterapia pra ontem. Dá tempo de mais uma rei pra gente fechar com chave de ouro? Ótimo. Olha lá. Vamos lá. Não posso contrariar a opinião do meu marido que o tempo fecha. Nossa senhora, gente. Vixi. Como é que eu não vou ser feminista nessa... Ela deu a bola pra você chutar, né? Vim, terapeuta. Freud explica. Ó, a gente fala aqui quando a boca fica torta do cachimbo, né? De ficar fumando. Quanto tempo ele tá assim? Naturalmente. A Carol falou aqui uma coisa muito válida, que é a mudança de humor das pessoas pós-pandemia. Tem vários simpósios que a gente estuda isso. Mas desde quando o seu marido, você fala, ele reage. Fala, ele reage. Algumas pessoas são tão reativas que parece que ela tá ardida, ferida, aberta. Então, você precisa perceber, volta lá, assiste no canal dos gatilhos mentais. Se é você que tá falando algo e tá disparando um gatilho nele e que não obrigatoriamente significa que ele pode te maltratar. Mas assim, ó, olhar de fora e tratar com compreensão muda tudo. Uma amiga sua falaria, ai, você não precisa disso. Ai, ele é grosso. Eu tenho certeza que é ele que você quer e você quer mudar sua história. Então, começa a conscientizar ele. Quando ele começa a subir, conscientiza. Começou a subir, conscientiza. Aí tá aqui, ó, no topo. Para. Fica quietinha. Quando ele voltar de novo. Viu? Você percebeu que toda vez que eu falo isso, 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 ó, você aqui no teu eixo e ele aqui baixo. Aqui, quando ele estiver aqui, não é a hora de explodir. Aí você conversa com ele. E todo mundo tem seu ponto fraco. Tem aquilo que, quando toca... Acabou, ferida aberta. Acabou. É. Estupim. Todo mundo tem, gente. E normalmente, em casal, de um tempo, o casal acaba conhecendo. Então, uma forma inteligente é realmente tentar evitar esse tipo de gatilho que já é conhecido que aquilo, para aquilo, não vai ter conversa. Não vai. Nem fala, evita. Mas você arrasou, mais uma vez. Obrigada. A gente passou o WhatsApp do Carol também. Vai lá no Instagram, que ela faz trabalho maravilhoso no cantinho dela e nas redes sociais, arroba re, underline, rebelo. Arroba re, underline, rebelo. A gente continua com muito mais. Até a sua próxima vinda. Até. E aí Tchau. Tchau. E aí A CIDADE NO BRASIL